Mais uma unidade da Rede Municipal de Ensino de São Caetano concluiu reformas que a deixaram como nova. Desta vez, foi a Escola Municipal Integrada Josefina Cipri Russo, no centro. O prefeito José Ulrich Júnior fez uma visita à escola na última sexta, acompanhada da secretária de Educação Mineia Fratelli, e ficou muito satisfeito com o que viu. Alguns pais, que estavam na escola buscando filhos no momento da visita, também manifestaram aprovação quando indagados pelo prefeito. A unidade ganhou ainda uma nova quadra, uma cobertura para o solário e pintura interna e externa, entre outras intervenções que tornaram o ambiente mais confortável e bonito. Atualmente, a escola conta com 80 alunos matriculados, mas tem capacidade para receber o dobro em período integral.